Agradecendo a presença dos senhores vereadores e dos munícipes, exigindo os trabalhos do Legislativo Municipal para ouvir os convocados através do requerimento verbal do vereador Hamilton Aparecido Machado e também do vereador Gilson, nessa sessão plenária da tarde de hoje. Iniciando os trabalhos, gostaria de solicitar da vereadora Fátima a leitura de um texto bíblico, a qual solicito que todos se coloquem em pé. Leitura de Salmos 27 Oração chega de confiança O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei o medo? O Senhor é o baluarte da minha vida. De quem me amedrontarei? Quando os maus avançam contra mim para devorar a minha carne, Os meus opressores e os meus inimigos, eles próprios, é que resvalam e caem. Prece de Davi, versos 1 ao 2. Palavra do Senhor. Neste momento solicito ao vereador Hélio César para que conduza até a mesa principal do nosso plenário O secretário de Indústria e Convencional, João Mir Francisco Puzzi para adentrar ao plenário e tomar o seu lugar aqui, juntamente a essa mesa. Seguiremos agora o disposto no regimento interno desta Casa de Leis no artigo 187 e seus parágrafos para conduzir essa sessão. Primeiramente, quero colocar aos senhores vereadores, fazer a seguinte colocação e também ao secretário convidado nesta tarde que a convocação se deu através dos vereadores Hamilton e também do vereador Gilson. Segundo o ofício 025-2014, encaminhado a essa presidência em virtude de compromissos particulares o vereador Hamilton Aparecido Machado, justificando sua ausência na sessão desta tarde, no dia de hoje por motivos particulares ele não pôde comparecer. Portanto, nós seguiremos então conforme a convocação por esses vereadores e aonde também os senhores vereadores terão a oportunidade de fazer alguns questionamentos, alguns esclarecimentos ao secretário aqui presente na tarde de hoje, conforme a convocação. Na sequência, nós vamos conceder a palavra ao nosso convocado, que poderá dispor de até 15 minutos para abordar o assunto da convocação de algumas questões que ele queira colocar a nós vereadores e a senhores munícipes aqui presentes. Com a palavra então o secretário municipal do trabalho e indústria convencional, Francisco João Mirpucci, 15 minutos. Boa tarde, senhores vereadores, presidente da Câmara, senhora vereadora, senhores presentes aqui no plenário. Nós recebemos essa convocação para falar dos trabalhos desenvolvidos dentro da nossa Secretaria do Trabalho e da Indústria Convencional e realmente é com muita satisfação que a gente pode vir aqui a esta Casa de Leis fazer os comentários e até porque é uma oportunidade que nos dão de poder... que nós possamos então demonstrar aqui aquilo que está sendo desenvolvido pela nossa Secretaria. É uma Secretaria que ela aparece muito quando falta emprego na nossa cidade. mas quando realmente nós estamos num momento até privilegiado com a construção da fábrica aqui em Ortigueira onde há uma geração grande de postos e trabalhos. E nós ficamos satisfeitos porque com isso a nossa Agência do Trabalhador tem conseguido fazer uma excelente intermediação alcançando os maiores números aqui da região com mais de 50% das vagas disponibilizadas e que os nossos trabalhadores que são qualificados possam adentrar a esses postos de trabalho. Então, recebendo inclusive elogios da Regional de Trabalho sobre a prestação da nossa Agência do Trabalhador. O nosso... temos também junto conosco o PROCON, que tem também desempenhado um grande trabalho aqui na comunidade. Há uma lei recente que foi aprovada aqui por esta Casa de Leis que nos dá uma autonomia maior quanto à fiscalização que não era exercida pelo PROCON. uma lei antiga, aduzida de 90 e que agora é atualizada e que nós temos que agradecer porque realmente essa Casa de Leis entendeu a necessidade de se fazer uma nova lei que vem proteger o consumidor. E nós temos trabalhado muito em reuniões que nós temos feito com os comerciantes, com empresários, no sentido, inclusive, de informá-los antes de qualquer processo que venha a coibir alguns abusos. Mas o sentido hoje é de informação, tanto aos bancos, reuniões que, inclusive, o presidente desta Casa já tem participado, loterias, supermercados, enfim, há vários estabelecimentos comerciais para um atendimento melhor ao nosso consumidor. Temos também feito dentro da nossa Secretaria na área de expansão industrial um trabalho que, na verdade, vem sendo travado, porque em 2011 foi aprovada uma nova lei, nós trabalhávamos até então com a Lei 784 do PRODEF, em 2011 foi aprovada a Lei 1839, em 2013 foi feita uma alteração desta lei, a Lei 2007 de 2013, entretanto, até o presente momento, passado já da aprovação da lei em 2011, não temos a regulamentação desta lei. O que nós lamentamos, temos conversado já com a nossa Procuradoria Jurídica para que esses trabalhos possam ser realizados, porque sem a regulamentação desta lei, dificilmente nós podemos trabalhar no nosso distrito industrial na implantação de novas empresas. O processo é totalmente diferente daquilo que nós vínhamos atuando, quando as empresas recebiam terrenos a título de comodato e depois a escrituração. Hoje, a lei determina que sejam feitas licitações, o que é muito bom, realmente atualizado uma lei, porém, para nós, sem qualquer eficácia, tendo em vista que não tem regulamentação. Esse é um dos motivos que nós não estamos implantando empresas, haja vista que nós temos aí um pedido de empresas de indústrias, empresas de trabalho, na área de trabalho, na área de serviços, ultrapassando a casa de 50 pedidos. E, lamentavelmente, nós não conseguimos implantar essas empresas. O vereador Maurício tem acompanhado, tem estado conosco, tem nos apoiado, mas sabe das dificuldades que nós temos. E sem regulamentação, sem como fazer as licitações, sem como vamos implantar, sem como nós vamos poder fazer os nossos contratos com essas empresas, a Secretaria de Indústria fica impossibilitada dessa ação. Temos diversos projetos, que é uma proposta também de campanha do nosso prefeito, quando na sua campanha, nosso prefeito hoje eleito, Gibson, como selo social que vem trabalhar junto ao comércio, que há muito tempo estava, de certa forma, alheio aos trabalhos da Secretaria, e que hoje nós juntamos forças para melhorar a condição do comércio, a condição dos trabalhadores do comércio. Essa lei já está aprovada, estamos regulamentando, e devemos lançá-la ainda neste final de ano. Temos uma outra proposta, que está caminhando muito bem, junto com a Clabin, junto com o governo do Estado, da implantação de um distrito de serviços, em frente ao Distrito Industrial, numa área de aproximadamente 33 alqueires, ali consta posto de combustível, consta restaurante, consta salas para as transportadoras, em torno de 32 salas, serviços em geral para o caminhoneiro, um pátio de estacionamento de mais de 300 caminhões, sendo que vários desses caminhões são tremiões, que vão circular aqui nas nossas estradas, e dando condições às transportadoras, que hoje têm aqui as suas áreas dentro da cidade, ou em algumas margens da rodovia, com dificuldade para os caminhões de carga, poderem ali implantar, então, a sua estrutura, tendo terrenos para essas transportadoras. Isto está sendo discutido ainda, e com certeza virá em breve para esta Casa de Leis, para que a gente possa discutir esse assunto, e, quem sabe, já aprová-lo. São recursos que nós devemos receber do governo do Estado, que a Clabin vai repassar, na ordem de 8 a 10 milhões de reais, porque nós vamos rever terrenos, já com alguma infraestrutura. Temos também um programa do TBTEC, incubadoras, e na área de confecção, com mais de 300 mulheres que já participaram de cursos, e atualmente estamos trabalhando no sentido de profissionalização dessas mulheres, que vão fazer tanto a parte de mão de obra, e aquelas que têm interesse e vocação, poderão ser empresárias, que é essa a nossa batalha, para que Telemacuborba se torne também um centro empresarial no ramo de confecções. Então, várias dessas ações têm sido desenvolvidas ao longo deste ano, que passou, e deste ano, em 2014. É lógico que nós, o ano passado, impossibilitados também de muitos dos serviços que gostaríamos de realizar, em função dos recursos, dos baixos recursos, recebemos da administração passada, um recurso de quase 40% menor do que vinha sendo exercido pela administração. Se você considerar, quase 50% vai para a folha de pagamento, outros tantos por cento vão para poder manter as secretarias, praticamente nós estamos inviabilizados de qualquer contratação, de qualquer serviço a ser realizado. Agência do Trabalhador, como nós temos aqui correspondência também do Governo do Estado, do secretário Romanelli, do PMDB, que comenta uma queda de quase 60% de aplicação dos recursos, dos recursos do FAT e da Agência do Trabalhador. Nós trouxemos aqui correspondências, onde também poucos recursos foram repassados o ano passado e este ano. Entretanto, nós não deixamos de trabalhar e atingir as metas, superando todas as metas que foram estabelecidas para o ano passado, e este ano de 2014, em julho, o mês passado, o mês anterior, dois meses atrás, nós já superamos as metas estabelecidas para 2014, para o ano todo de empregabilidade. Quanto aos recursos de cursos que nós podemos colocar à frente dos trabalhadores para formação e qualificação profissional, poucos recursos também foram repassados. entretanto, nós estivemos em reunião em Curitiba, conversamos com secretários, o prefeito esteve junto, e nós conseguimos trazer ainda, mesmo assim, com as dificuldades que nós temos, recursos do FAT, melhor, do Pronatec, onde vários cursos foram feitos aqui em Telemancobor. E mesmo recursos da própria prefeitura, do município, que estão sendo implementados e dando condição para esses nossos trabalhadores, qualificação em diversas áreas dos nossos trabalhadores, para que possam buscar e conseguir um emprego, tendo em vista que tenham qualificação exigida pelas empresas que aqui estão trabalhando para a indústria Clabin. Então, essas são as minhas considerações, de um relato, assim, rápido, conciso, sobre alguns trabalhos da nossa secretaria. Portanto, nesses primeiros 15 minutos cedidos ao secretário, a partir de agora nós passaremos aí a palavra aos vereadores inscritos para que cada um possa fazer as suas perguntas, seus questionamentos, de acordo com o que foi feita a convocação para a presença do secretário aqui conosco nesta tarde. Eu quero comunicar que os vereadores irão utilizar da palavra e fazer as suas perguntas de acordo com a sua inscrição. E, na sequência, cada vereador terá cinco minutos, sem a parte, para formular as suas perguntas ao convocado. Após, o convocado irá dispor de dez minutos, se assim o quiser, para responder ao vereador, podendo ser aparteado brevemente, somente pelo vereador que fez a indicação. O mesmo critério será adotado para o próximo vereador assim sucessivamente. Portanto, solicito ao nosso secretário, segundo secretário, Marcos William, para fazer a chamada do primeiro vereador a fazer a pergunta ao secretário. pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Sazinha? Eu gostaria de pedir ao senhor, quando eu assinei o livro ali, eu pensei que era o livro de chamada, e eu gostaria de me escrever após os vereadores que fizeram os requerimentos. Eu queria mudar após que eles fizeram o requerimento, para que aí sim, de repente, o que eles vão perguntar vai trazer minhas dúvidas. Então, eu gostaria, então, de declinar onde eu escrevi, porque eu é um equívoco. O senhor é o segundo. Se necessário, daí eu me escrevo no final. Pelo que eu entendi, então, você assinou como o primeiro, achando que estava assinando um livro de presença. Justamente. Está certo, então. Então, eu gostaria, então, de declinar. Se necessário, eu me escrevo no final. Está certo. Vamos lá, então. Faz uso da palavra o vereador Toto. O vereador Toto terá cinco minutos, então, para fazer o seu questionamento, e, na sequência, o secretário terá dez minutos, também respeitando o senhor a parte, se for necessário. Boa tarde, secretário. Em agosto de 2013, em resposta ao requerimento que nós fizemos, 095-2013, nessa Casa de Lei, o senhor nos informou que existiam 45 empresas interessadas em se instalar no Instituto Industrial. Quantas empresas se instalaram desde que o senhor assumiu a pasta da secretaria? Quais são elas? E quantos empregos foram gerados? É, nós respondemos que eram 42, não é? 45. 45. E hoje nós já estamos dizendo que são mais de 45, são 52 empresas. Dias atrás, nós fizemos uma reunião, inclusive o vereador Maurício nos deu o prazer da sua presença, onde nós pudemos demonstrar a todos esses empresários, os 52, ali no Senai. O que é uma instalação de indústria? O que é um parque industrial? É óbvio que nós temos tudo aquilo que estava ao nosso alcance. O ano passado, nós encontramos uma área chamada Distrito Industrial, entretanto, não se implanta a indústria simplesmente por decreto ou por lei. Se implanta a indústria quando você tem as condições físicas e a gente consegue, na verdade, infraestrutura para se pôr uma indústria. Aquela área não tinha terraplanagem e, como eu disse, nós não tínhamos dinheiro para fazer terraplanagem. Começamos a fazer limpezas e naquela área algum trabalho foi realizado com máquinas da Prefeitura, com recursos da Prefeitura. Entretanto, esperávamos que, até então, conseguíssemos ter a regulamentação da Lei 1839, que foi aprovada em 2011, para que a Secretaria pudesse, então, dar sequência nos seus trabalhos. Contudo, foi aprovada uma lei, a 2007 barra 2013, que trata da reaccessão das indústrias. era um pedido, uma solicitação dos empresários que foi atendida pela Câmara e pelo Poder Executivo. Exatamente. Agora, vereador, lamentavelmente, nós não temos as mínimas condições, a não ser que a Câmara venha aprovar diretamente, através do artigo 43 da Lei 1839, que se estabeleça da seguinte forma, nós vamos solicitar que a Câmara aprove, empresa por empresa, a doação desses terrenos para que ela se implante. Aí, nós estamos deixando da Lei 1839, que é um processo licitatório, almejado por vários empresários, tendo em vista que esse processo vem da Lei 8.666, da Lei de Licitações, que dá condições ao empresário, uma vez que ele receba a escritura definitiva, colocar aquela área da indústria com as suas benfeitorias para fins de busca de recursos dos bancos. Se for doação, volta naquilo que o Prodef, nós vimos trabalhando com o Prodef, doação não é reconhecida muitas das vezes por instituições financeiras. é a única saída que nós vemos de poder implantar indústria no nosso distrito industrial, porque não tem regulamentação. Como que nós vamos fazer uma licitação se a lei não nos diz como, a lei nos dá a forma geral, mas não tem regulamentação para que a gente faça implantação. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, impossibilitados não implantamos nenhuma indústria. Impossibilitados não geramos nenhum emprego. Isso o senhor está vendo quase dois anos depois, não é? Não. Eu já vi desde o começo e se o senhor quiser as correspondências dos nossos pedidos à procuradoria jurídica, está desde o ano passado solicitando. Já foi feita a terraplanagem novo industrial, o senhor sabe disso. Está iniciando, não foi feita. Na gestão do Eros foi terminada. Deixa eu só concluir, por favor. Pelo que nos consta, a área estava limpa, já havia feito deslocamento, inclusive havia projeto de desenvolvimento pela Secretaria de Planejamento, que foi um marco que tinha feito. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Eu digo que não é verdade, porque se o senhor for lá, nós podemos ir com todos os vereadores da área. Pode ser. A área foi feita, agora foi feita uma destoca na área, tirar a árvore e fazer destoca é uma situação. Fazer terraplanagem... Tem o planejamento feito pelo marco, se o senhor buscar lá, você vai achar. Não, então, mas é, bom, pode ter no papel. Agora nós vamos na área para verificar. O secretário é o senhor, não sou eu. Não, mas eu estou explicando, eu não posso também dizer para o senhor uma coisa que não é verdade, e eu estou colocando à sua disposição e a todos para ir na área. Se existe a terraplanagem lá adequadamente, vem uma outra situação. Mesmo que existisse, vereador, a terraplanagem. O senhor, como é que o senhor faz para montar uma indústria numa área terraplanada, sem água, sem luz, sem telefone? Mas aqui é o seguinte, tem aqui 45 empresas, estão quase dois anos esperando. Bom, mas a gestão passada, eu não tenho, isso aí começou, essas 45 empresas, se o senhor considerar, faz quatro anos que está sendo pedido, porque não tinha área industrial justamente. Se o senhor pegar, eu fui secretário na administração passada, e o senhor foi meu colega de trabalho, e o senhor sabe que tinha indústria para implantar lá, e nós não podíamos implantar, até porque não haviam essas áreas. Outra coisa, nós conseguimos autorização do IAP o ano passado. O ano passado, que foi feito todo o trabalho, inclusive de engenharia, para mandar para o IAP, e nós conseguimos na metade do ano aproximadamente, a aprovação do IAP, que nós temos que renovar inclusive a instalação, essa autorização do IAP, justamente porque nós não colocamos nenhuma indústria lá. Não existem condições. Se o senhor me informar como eu posso fazer, com certeza eu vou lhe agradecer muito. O senhor vai ajudar aos empresários. Mas a lei é o senhor que faz. E eu não posso... O senhor tem que mandar para nós aqui também. Eu não posso transgredir a lei, vereador. Eu estou abaixo da lei. Eu estou submisso à lei. Se o senhor quiser, me diz como que eu posso fazer, que eu estou apresentando aqui o artigo 43. pode ser. Com certeza. Eu espero que o senhor seja e possa fazer um trabalho melhor que o meu, que a cidade e o município vai ganhar. Com certeza. Mas eu não vim aqui para tratar da sua secretaria ou não. Eu vim aqui para dizer que enquanto o senhor é vereador, até que o senhor nos indique a forma que nós devemos fazer, porque é isso que nós queremos. Agora, infelizmente, eu fiz a reunião inclusive no Senai, o vereador Maurício estava lá, e eu mostrei o que é uma industrialização e pedi, inclusive estava a Copel, estava a Sanepar, estava a Oi, estava o Sebrae, Senai, todas as instituições que estão envolvidas para nos apoiar na industrialização, inclusive das outras secretarias, e o procurador jurídico que estava representando lá naquele momento, o advogado, que era Gilberto Estremio, Júnior, nos disse que dali 30 dias nós teríamos a regulamentação. Esses 30 dias já se passaram e nós não tivemos a regulamentação. Então, eu entendo o seguinte, eu posso dar, eu posso tentar buscar, sem qualquer regulamentação, e, quem sabe, venho aqui na Câmara depois explicar para os senhores que eu não consegui porque não tinha regulamentação. Eu vou pegar do procurador jurídico provavelmente essa justificativa. Um minuto para o vereador e também para a resposta. Não, tranquilo, já me respondeu que, de fato, não tem nenhuma empresa. Para nós é lastimável, mas fazer o quê? Mudança de verdade. Outra pergunta. Antigamente, a agência do trabalhador fechava na hora do almoço. Entretanto, em gestão anterior, a pedido dos trabalhadores, a agência passou a funcionar interruptamente das 8 às 17 horas. Agora, por determinação sua, a agência voltou a fechar as portas na hora do almoço. O senhor não acha que essa decisão representa um retrocesso e o que o direito conquistado pelo trabalhador de ser bem atendido, inclusive de horário de almoço, lhe foi tirado? Eu não entendo essa pergunta, até, porque eu acho que a gente está emprestado bom serviço. se o senhor pegar o Cagedo que o senhor conhece, pegar os informativos que não são nossos, do Ministério do Trabalho, do Emprego, vou mostrar que nós estamos cumprindo as metas. Nenhum trabalhador que me consta tem reclamado dessa ação nossa. Essa ação de abrir a agência ao meio-dia se dava em função de que os municípios vizinhos não tinham sua agência como Ortigueira, Embaú e outros municípios. Então, foi-nos solicitado naquela época que nós abríssemos as portas para que, por questão de transporte, eles pudessem estar aqui nesse período, porque o ônibus vinha a tal hora, logo em seguida voltava. Então, eles tinham esse momento para se dirigir à agência do trabalhador para ali o seu seguro-desemprego e outras ações. Entretanto, com a criação dessas agências agora em vários municípios, nós entendemos que é muito mais seguro e até foi em função de segurança, porque algumas pessoas embriagadas nesse período do almoço, onde a maioria que estava trabalhando lá eram as mulheres, houveram por bem dizer algumas palavras, enfim, ofenderam algumas pessoas dentro da agência. Nós tivemos que chamar até a polícia militar. Nós entendemos que era melhor então fechar, uma vez que nós não tínhamos pessoas para serem atendidas, a não ser pessoas que não estavam almoçando, que não estavam trabalhando e que chegavam naquele horário. Fechamos sem nenhum problema. não foi nenhum motivo de retrocesso, inclusive, se apresentarem que é uma necessidade, nós não temos nenhum problema em reabrir. É uma questão de necessidade. Se tiver necessidade, nós respeitamos o trabalhador e vamos reabrir. Entretanto, até agora, não vimos nenhuma repercussão contrária. O senhor comentou em Baú e Ortigueira. Em Baú, não atende seguro-desemprego. Nosso município atende. Ortigueira também está sempre funcionando lá. Não sei se o senhor sabe. Não, do seguro-desemprego não está atendendo. Eu estive recentemente lá e estava funcionando. Não, agência sim. Semana passada, retrasada. Agência sim. Atendente seguro-desemprego, não. O pessoal de Ortigueira e em Baú está vindo da entrada do nosso município. E está vindo sem problema, porque agora está muito mais fora da locomoção. Tem problema sim, porque o horário de ônibus deles é incompatível. Mas está vindo não tem nenhuma reclamação. que está deixando de atender os trabalhadores. Meu pensamento. Nenhuma. Nós somos a rádio, perguntamos os veículos de comunicação, inclusive se tinha alguém reclamando e todos nos responderam que até hoje não veio. Eu acredito que na ouvida do município deve ter reclamação, sim. Não, nenhum veio. Eu mandei, viu, inclusive, virador, que eu tenho cópia das correspondências que eu mandei para os prefeitos e para o pessoal das agências lá de Ortigueira e de vários municípios que nós atendíamos. Se houvesse algum problema, nós voltaríamos a atender. Não recebemos nenhuma resposta nem do prefeito, nem de ninguém lá. Nós temos as correspondências. Nós tomamos a atitude com bastante coerência. Eu acredito que está prejudicando o nosso município, mas tudo bem. O senhor que é secretário, o senhor que sabe. Eu só queria fazer um questionamento ao vereador Toto e também aos demais vereadores. Como é um assunto bastante importante que está sendo colocado e o tempo aqui, nós colocamos dez minutos inicialmente para as respostas e cinco para cada vereador para as perguntas. Se houver necessidade, nós podemos estender um pouquinho mais. Aí eu coloco a apreciação do plenário. Se houver outras perguntas do vereador também, para que ponha. Só mais uma. Senão, estaremos encerrando a participação do vereador Toto. Senão, vamos dar mais cinco minutos para essa questão. Conforme o artigo 472A da CLT, estabelece que o empregador não poderá exigir para fins de contratação mais de seis meses de experiência ao candidato a emprego. O senhor tem conhecimento que muitas empresas que estão prestando serviço ao projeto Puma, Clabin, têm exigido experiência mínima de um ano em carteira para a contratação. O que, diante dessa exigência, é ilegal. Estão trazendo pessoas de fora sob a alegação de que os nossos trabalhadores não estão aptos para desempenhar as funções. O que a secretaria tem feito para combater essas irregularidades? Tem feito diversas reuniões com a Clabin, tem feito diversas reuniões com as empresas que aqui chegaram. E, recentemente, nós estivemos, inclusive, com o pessoal do governo do Estado e representantes da Clabin, questão de 15 dias atrás, em Ortigueira, numa reunião para tratar desse assunto. A Clabin ficou sabendo, nós denunciamos isso, e a Clabin, então, gestionou junto as empresas e elas vão ter que aceitar. Se tiver curso do Pronatec, se eles estiverem em qualificação, formação em qualificação profissional, tem que ser aceito. E, também, se caso, não puderam fazer, mas algum trabalhador que tenha as condições, tenha as qualificações, possa ser comprovado e registrado em cartório com pessoas assinando, avalizando isso, dando seu aval de que conhece e reconhece trabalhador como qualificado e registrado em cartório, as empresas aceitarão. Então, nós estamos trabalhando, sim, atentos a essa questão e acho que acabou o problema lá. Não recebemos mais nenhuma denúncia a respeito desse assunto. Muito obrigado. Muito bem satisfeitos, vereador Toto. Nosso secretário, então, na sequência, o próximo vereador a fazer a pergunta e também os questionamentos. Vereador Mário César, declina. Vereador Hélio César. Boa tarde, senhor presidente. Amigos vereadores, vereadoras, nosso secretário de Indústria, João Mirpus, uma pessoa que eu tenho o maior preço pela pessoa, já falei várias vezes, chefe da agência do trabalhador, senhor Elcio, Ricardo do Procon e também senhor Josemir, sejam todos bem-vindos. Aproveito aqui, secretário, levar uma manda um abraço desse vereador a toda a sua equipe de trabalho, pelo trabalho que vem fazendo dentro da secretaria. Muito obrigado. Secretário, eu gostaria só de fazer uma pergunta. Aqueles moradores do Triângulo, a gente teve lá um ano mais ou menos atrás, me chamaram lá, que teve uma reunião com eles, a respeito de tirarem eles daquele local onde eles moram e passar para o lado da escola ali. Existe alguma coisa certa nisso aí ou não depois que ser instalada as empresas? Existem algumas residências que entraram justamente em áreas que são próprias para a indústria. outras estão até de certa forma legal. Estão em terrenos que foram cedidos lá para que eles pudessem construir. Entretanto, a nossa preocupação é que aqueles moradores não têm uma qualidade de vida ideal. Barulho, as empresas que vão ser implantadas agora são vizinhas, barulho dia à noite, então há essa preocupação de transferência. Contudo, há uma negociação da prefeitura, do nosso prefeito, e da Secretaria de Planejamento com os órgãos justamente de habitação. Assim que saiam os recursos, sejam disponibilizados os recursos, há a intenção de continuar aquela conversa. Foi suspensa justamente por uma questão de demanda de recursos, de aprovação ainda de recursos, assim que tenhamos nós voltamos a conversar. Mas há o interesse de removê-las. Não é o interesse que nós vamos exigir a remoção, vamos exigir que ela saia, deixar bem claro. Existe o interesse de uma conversa, aqueles que sentirem vontade de ser transferidos para o outro lado, onde vai ser instalado lá um bairro, então elas podem sair e ter os benefícios. Obrigado, secretário. Outra coisa, secretário. Passou por essa casa por calçamento das ruas das ruas ali das indústrias, próximo ao cemitério ali. Eu estava falando com eles, eles estão com dificuldade. Passou por essa casa também, o vereador CEP, se não estiver enganado, é vereador? Fez, colocou o nome das ruas. Eles estão questionando CEP, nome de rua que está indo, segundo eles, em nome da BR 151, 161, se não estiver enganado. e daí tem alguma coisa lá para colocar o nome já depois que passou por essa casa? O senhor está sabendo alguma coisa ou não? Isso é uma demanda antiga daqueles empresários, mas que demanda que nós temos que discutir isso com a empresa de Correios. E precisa, segundo a empresa de Correios, que sejam aprovados os nomes de ruas para que depois a gente possa então ter o CEP e organizar. Então, eu acredito que, primeiramente, a Câmara deverá aprovar os nomes, da localização e aí sim a gente pode dar sequência. E nós temos grande interesse em regularizar a situação. É muito bem-vinda essa proposta, viu, vereador? Satisfeito, vereador? Próximo, então. Faz uso da palavra o vereador Gilson. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos, a sua equipe. Secretário, na minha leitura, é uma pena que o gestor municipal não faz meta, o secretário, como um todo, não presta conta e a situação é crítica. É uma pena que a sua secretaria está encolhida, o senhor podia já ter tomado a providência de uma extensão do Corpo de Bombeiro para o Distrito Industrial, o senhor podia ter com o seu gestor público providenciado um terminal para atender aquele povo lá, que fica quando chove, dependendo de ônibus debaixo de chuva, o senhor podia ter feito um recuo de 500 metros para a Julieta poder entrar no ponto destinado, ponto de ônibus com cobertura, o senhor podia ter já providenciado tudo isso. Uma das perguntas que eu tenho para lhe dizer, o que de concreto, desses 20 e poucos anos que o senhor tem como gestor público, o que de concreto o senhor me convence e o senhor trouxe até hoje? Eu acho, vereador, que o senhor está bem da vista, desculpa, é só passar ali no Distrito, eu não preciso falar com palavras, o senhor pode verificar, se o senhor morou aqui em Telemacobor nesses 20 anos, o senhor pode lembrar da história. Eu fui um empresário, fui presidente da Associação Comercial e Industrial, construí o primeiro prédio da associação e fui convidado para a vida pública como secretário. A Secretaria da Indústria, inclusive, ela não existia, ela foi aprovada pela Câmara e eu fui o primeiro secretário e tenho tido a honra de estar sendo convidado para todos os mandatos, eu estou no sexto mandato. E a história diz o seguinte, vereador, é só a gente ler um pouquinho que a gente lembra também. A história diz o seguinte, que há 20 anos atrás existiam não mais que 12 pequenas serrarias, um distrito, um viveiro com algumas pequenas empresas e que aqueles barracões muitas das vezes eram utilizados para guardar barcos, veículos, etc., de algumas pessoas aqui da cidade. O senhor talvez não conheça essa história, mas nós transformamos aquilo lá, nós transformamos. Trouxemos o SEBRAE, fizemos análise, levantamento de quais as empresas poderiam para o viveiro, hoje é uma disputa muito grande o viveiro. Indústrias nasceram, tanto é que começaram aqui no aeroporto, foram ali para perto do viveiro e estão no triângulo, hoje com falta de área. Inclusive, nós temos uma área que nós respondemos para o vereador Toto, já estamos mexendo com terraplanagem, a empresa está contratada agora e nós já solicitamos da Klabin mais 20 alqueires e a Klabin já nos cedeu, nós vamos entrar porque nós temos mais indústrias querendo se instalar aqui em Telemocumor, mas não existe área. Então, nós vamos ampliar. O senhor vai ver que daqui a uns dias começa a movimentação lá. E aí, nesse período dos 10 anos, nós trouxemos aqui em torno de quase 100 indústrias, desde micro até algumas maiores, até algumas multinacionais, tem a Skankum, tem a Quimira e outras, tem uma grande, como a Braslambia. E nós, quando nós pegamos aqui, conta a história que naquela época a Klabin, dados, inclusive, que eu tenho oficiais, tenho documentos até hoje guardados, que a Klabin vendia 24 mil toneladas de toras para o Distrito Industrial, ou seja, por ano, ou seja, 2 mil toneladas por mês de pinos, eucalipto e Araucária. Muito bem, nós fizemos um projeto que não tinha, não tinha nem a secretaria, quanto mais projetos, fizemos um projeto junto com a Universidade Estadual de Ponta Grossa, ela veio nos apoiar aqui, nos dar o apoio com seu corpo de pessoas que conhecem muito bem essa questão de projetos, e nós levamos para a Klabin. E o Sorveza, que foi interessante, nós fomos pedir o apoio da Klabin, e a Klabin deu o apoio. Secretário, deixa eu, vamos ser práticos, vamos, o senhor falou em barracão, o barracão de Iranei, o barracão de Iranei está servindo para depósito de feijão, óleo, esse tipo de coisa, por que a prefeitura, por que a sua secretaria não controla aquela situação e não coloca um empresário no ramo ali que está para não servir barracão para mercado no Telemacoborba? Então, tá. Então, eu vou dizer para o senhor que, então, vou encurtar a história. 24 mil toneladas de madeira, 222 empregos que dava o distrito, ele chegou a 4.800 empregos diretos, diretos, veja bem, sendo um importante colaborador do ICMS, que antigamente a Klabin gerava mais de 90% do retorno do ICMS e ela chegou a ter 30%, o município, 30% do ICMS no distrito industrial, com exportação de vários produtos e gerou, então, a vinda de mais de 100 indústrias para o distrito. Essa é uma coisa. Quanto à questão do barracão, nós temos conhecimento do que a empresa, ela realmente faz ali, ela tem arroz, ela tem feijão, ela tem uma diversidade de produtos que é o que ela tem que fazer, está dentro da atividade dela. Ela compra esses produtos da agricultura, coloca em sacos, coloca em pacotes e revende, e distribui na região. Então, ela está dentro da atividade dela e nós temos que, inclusive, enaltecer esse trabalho da geração de emprego e do que ela tem vendido aqui na região, vereador. Secretário, com relação ao comércio local, o que a sua secretaria, aliás, a sua secretaria podia ter feito muita coisa para o comércio local. A Horácio Krabin é uma vergonha, a situação que se encontra a Horácio Krabin, a sua secretaria poderia, à frente do comércio local, estender a mão, tirar aquelas canaletas, ali em frente do Banco do Brasil, aquelas pedrinhas quadradas estão rebaixando. O secretário de obras, não sei se não conhece a Horácio Krabin, mas está uma vergonha e compete à sua secretaria o comércio local. O que o senhor pode fazer com relação ao comércio local? Mudar aquelas árvores, enfim, colocar uma cesta de lixo decente, que está uma vergonha. Sabe, Vila, eu acho que o senhor está equivocado a respeito do trabalho da nossa secretaria. A nossa secretaria não é de obras. A nossa secretaria, ela trabalha em programas de desenvolvimento comercial, apoio ao comércio. Aí nós temos o PROCON, que tem dado uma significativa colaboração. O senhor lembra, alguns dias atrás, a Oi era motivo de reclamação direta aqui dos nossos usuários. E nós conversamos, e quando nós ameaçamos, de certa forma, com a força que a PROCON tem, aí no Ministério Público, a Oi, uma das poucas cidades pequenas do interior, colocou um ponto de atendimento aqui na Avenida Horácio Clavinho para atender os usuários. O secretário, o senhor está indo de carona com relação ao PROCON. O senhor está indo de carona porque o PROCON, agora que está lá no seu estabelecimento, porque o PROCON atendia por falta de um estabelecimento local definitivo, fixo, agora o senhor está indo na carona do PROCON, porque o PROCON tem reclamação da TIM, tem reclamação de todas as espécies, agora o senhor está indo de carona, o senhor está querendo se promover em cima da PROCON. O senhor sabe que não tem reclamação da TIM, até nós podemos informar, se o senhor quiser fazer a reclamação, nos daria o prazer de a gente poder chamar a TIM aqui. Mas eu sei o caminho. A gente não questiona a TIM. Fique tranquilo que eu sei o caminho. Até porque não tem reclamações. Nós sabemos que a TIM está muito ruim, mas precisamos de reclamações. Agora, nós temos feito o trabalho que eu falei com o senhor, com os bancos, nós temos feito, uma lei nova foi feita, inclusive que nós trabalhamos nessa lei, que foi aprovada pela Casa de Leis aqui, foi o nosso trabalhão, para mudar essa lei, que era uma lei muito antiga, da década de 90. Nós trabalhamos aí um ano para modificar essa lei, mandamos para cá e foi aprovada. Nós vamos poder agora trabalhar muito mais porque nós temos as condições, mas primeiramente, vereador, nós não estamos entrando num conflito com os empresários. Nós estamos procurando fazer com que os empresários tenham conhecimento para que possam atender bem e que não haja conflito. Aqueles que realmente forem rebeldes, aí, obviamente, que nós vamos ter que usar a força do PROCON. Agora, quanto a paralelipípto, asfalto, eu acho que o senhor está enganado. Não é da nossa secretaria. Se quiser nos dar, até colocar alguma coisa para a secretaria lá, nós vamos trabalhar também. A nossa secretaria não é jeito, mas é que não está dentro da proposta da secretaria. O senhor faz parte da administração local. Indústria e comércio significa o quê? Indústria e comércio. O senhor deve saber muito bem disso. Eu vejo a sua atuação muito ingênua. ingênua. O senhor, como o líder, gestor público, há mais de seis gerações que passaram, o senhor podia ter contribuído muito mais para o município. Eu, inclusive, como o senhor falou, eu sou uma pessoa de berço. Eu vigio toda a sua secretaria, eu vejo como muito prematura a sua secretaria. Precisa atuar mais, tem que prestar conta. Não é porque o senhor ganha aquele salarião fabuloso, o senhor vai se encolher e ficar deixando, como diz, não tomar conta. Agradeço do atuante vereador esse conselho. Vou procurar atender, vereador. É, mas não fica por isso aí. Aí o senhor fala que o senhor vai procurar atender, tem reclamações, eu vejo, tem vereador aqui que até não reconhece, eu vejo defeito na sua secretaria. Pois é, lógico. Aliás, eu já recomendei no requerimento, já recomendei fazer uma divisão. Para quê? Aquele absurdo para manter uma secretaria com o custo daquele, não vale a pena, secretário. Eu não sei o que que passa pela cabeça da sua secretaria, mas é péssima a sua atuação. Infelizmente, é o que eu tenho para lhe dizer. Eu agradeço. Sabe que sempre eu cresço com essas, com pessoas do seu nível que nos orientam. Eu realmente tenho procurado olhar as pessoas que conhecem o município, que têm as condições de falar para a gente que tem que arrumar lá a rua, tem que arrumar o paralelipípedo. Mas não adianta nós falar. Então, eu vou levar isso, inclusive, vereador, para ajudar aqui, eu vou levar para o secretário de obras a sua reivindicação. A gente bate requerimento, usa a tribuna, chega até o secretário. Todos os requerimentos que foram à nossa secretaria foram respondidos, inclusive, eu fiz um relatório de todas as ações da nossa secretaria. E eu venho aqui e me coloco à disposição aqui, em qualquer lugar, se a nossa secretaria não está atingindo o objetivo. Todas as ações da nossa secretaria estão sendo cumpridas. E se não estiver, eu peço para essa Casa de Leis que atue e feche a secretaria, não deixe nem a divisão. Feche a secretaria. Porque eu não dependo de emprego de secretaria. Eu tenho procurado colaborar com a secretaria, com o município, dentro daquilo que eu conheço, daquilo que eu posso fazer. Se o senhor for no distrito industrial, conversar com pessoas aí do setor industrial e do comércio, eu prestei relevantes trabalhos desde que eu fui empresário. Sabe, não é de agora como secretário. Eu venho trabalhando já dentro de trabalhos de organizações como a CITEL para o bem do nosso município. O senhor depende da secretaria. Se o senhor não depender, o senhor não batia cartão. O senhor está sendo equivocado. O senhor está sendo infeliz. O senhor depende, sim, senhor. Não é de hoje que o senhor está dependendo da secretaria. Eu ganho pelos trabalhos que eu realizo, vereador. Como o senhor ganha pelos trabalhos que o senhor realiza aqui. Mas aqui se trabalha. Aqui o pessoal lá do outro lado joga culpa sobre carne e nós. Nós não aprovamos o orçamento, é culpa do vereador. A prefeitura não tem gasolina, é culpa do vereador. Eles lá do outro lado têm culpa, descarrega tudo em cima de nós. Não dá para tolerar mais isso. O secretário como gestor tinha que sim, senhor prefeito, prestar conta. Tinha que dar uma meta para o secretário. Porque o comodismo toma conta da maioria. O que o senhor quer saber das metas? Eu tenho tudo aqui para lhe informar. Não adianta. O que o senhor vai me passar é só balela. Eu não tenho nada de concreto. Não, o senhor tem. O senhor pode pegar a Caged lá da nossa agência. O senhor vai lá O senhor pode pegar os índices. Nós temos índices. Eu criei um índice, inclusive, lá no PROCON. O senhor entra na internet e vai pegar a situação da FIEB. O senhor está convidado. Ou se quiserem me convidar, eu vou ter a honra de vir aqui e trago todos os processos, trago todos os elementos que o senhor queira, até para fazer uma auditagem na secretaria, para ver que nós criamos até índices. Aquela secretaria trabalha como se fosse uma empresa privada. Nós estabelecemos metas e cumprimos as metas. Tanto é que o senhor não vê reclamação. Sabe, uma secretaria que o senhor não escuta muita reclamação é uma secretaria que atua. Não, porque não trabalha. Aqui não trabalha. A secretaria que não atua é que o povo, sabe, o povo não gosta. Mas uma secretaria que passa até de certa forma despercebida porque gera emprego, porque ela atende bem o trabalhador, porque ela trabalha bem com o comércio, trabalha bem com a indústria. O vereador que me antecedeu se não estava todo mundo falando da gente aqui. Não, o vereador que me antecedeu tratou vários assuntos. Por quê? Porque não trabalha. Só complicamos ao vereador, ao nosso secretário, ao nosso convidado um minuto a mais. Tá, secretário. Como o senhor falou que o senhor está em meta. Meta o senhor tem, mas está tudo no papel. Na prática, na realidade, eu desconheço. E não sou eu. Tem empresário ali em cima que eu me dou super bem que vem e fala, reclama, vem pedir para nós auxiliar porque a sua secretaria está, infelizmente, sem atuação. Obrigado, senhor presidente. Não, agradeço. Agradeço as palavras do vereador. Me coloco à disposição. Toda a secretaria está à disposição. E se precisar trazer aqui um levantamento, inclusive, até trouxemos alguma coisa se for permitido e quiser aqui colocar um quadro para a gente poder focalizar, nós trouxemos aqui, inclusive, o computador. Nós mostramos todos os nossos trabalhos com as metas. Se quiser, se der oportunidade, nós podemos fazer já isso. De antemão, obrigado. Obrigado. Próximo vereador, a perguntar. Faz uso da palavra o vereador Maurício. Boa tarde, senhor presidente. Jameiro. Boa tarde. Muito obrigado por ter vindo. Já ouvi bastante, mas como estava com o nome, eu gostaria de perguntar aqui, Jameiro, até, eu já sei, mas para dar uma oportunidade, que é a pergunta que soa no município, e as pessoas, quando nos param, sempre perguntam a mesma coisa. E é até para que, sendo gravado, você possa ter a oportunidade de explicar, de repente, para aqueles que não sabem. Por que é que não vêm outras empresas para o nosso município, além dessas que, bom, como você já citou, a Quimira, a Mais Number, a Escanco, mas o pessoal pensa em empresas. Atualmente, nós vemos aí Ponta Grossa, trazendo todas as empresas, Ambev, etc., etc., alguma coisa dessa natureza aí, para a Telemaco Borba. Você já me explicou, mas, por favor. Obrigado pela oportunidade. Acontece que, há algum tempo atrás, e ainda é, mas vamos só comentar, esse projeto, a vocação do município é madeireira. Em função disso, e com o apoio que a Clabinus deu na sessão de, naquela época, 250 mil toneladas de madeira, nós saímos de 24 mil para 250 mil toneladas, e extrapolamos tudo isso, foi para 500, chegou a 1 milhão, 300 e pouco, quem conhece esses números sabe que é a verdade, nós passamos de 250 mil para mais de 1 milhão de toneladas que foram industrializadas no nosso município. E como os nossos recursos são parcos, na verdade, temos muito pouco recurso para serem investidos, nós investimos naquilo que é a vocação, que era o tiro certo, vamos dizer assim, era o alvo. Buscamos essas indústrias que estavam vindo para a base madeireira e que daqui foram gerando emprego e exportando seus produtos. Vereador, chega um momento agora que nós temos que mudar o rumo e nós já estamos mudando. Só não trouxemos mais e não fizemos um trabalho mais contundente em função de não termos áreas do distrito industrial próprias para abrigar essas indústrias. Como secretário, como vou fazer uma divulgação do nosso município na atração de novas indústrias quando nós não temos áreas com infraestrutura para as indústrias. Então, nós precisamos criar isso. Assim que esteja, essa área seja criada, assim que nós estejamos desapropriado mais áreas com infraestrutura, nós realmente vamos buscar. Nós estamos mudando para agora, para a questão de confecção. é uma proposta que já temos várias empresas e várias senhoras já com MEI e que vão sendo empresárias e nós estamos vendo que há uma perspectiva de se tornar aqui, inclusive, um município para a confecção de uniformes. Tanto uniformes escolares, só o município investe mais de um milhão e meio em uniformes todo ano aqui em Teremo com Borma e que vai para fora. Então, nós podemos gerar aí, de repente, 20 pequenas empresas para iniciar esse processo. Tem os uniformes industriais que já tem aqui algumas empresas que fabricam, mas queremos que elas tenham mais oportunidade de fabricar, inclusive estivemos já dentro do Distrito Industrial conversando com empresários, sabendo, até fazendo um diagnóstico junto com o Sebrae do que se consome aqui, do que se investe em uniformes, com a Clabin, a possibilidade de poder fornecer para a Clabin. Já fizemos um levantamento de uniformes. E ainda dos uniformes que pode ser usado na civicultura e ainda pode ser usado também aqui em uma outra atividade que é bem pujante, que é a área da saúde. Nós temos hospitais, clínicos aqui. Então, nós estamos voltando também para essa questão dos uniformes e da confecção da moda. Tanto é que nós vamos tirar a nossa oficina da madeira daquele barracão. Já temos um barracão construído ali do lado do aeroporto mesmo para que vá à oficina da madeira com layout, inclusive, apropriado. Nós fizemos isso junto com o Senai. Ele vai ser transferido ano que vem. Nesse barracão que hoje está a oficina da madeira, nós vamos ter ali, na verdade, um trabalho com confecção, onde vão ter designs, onde vão ter lançamento de moda e outras coisas mais. No distrito de serviço que nós queremos implantar lá na rodovia, a proposta é, e que vai passar para os senhores aqui, pela senhora da Câmara de Leis, da Câmara de Vereadores, vai passar aqui que lá queremos instalar um shopping que é para atração de compradores. Então, confeccionar e dar condições nesse shopping para que os ônibus e carros, enfim, todos os turistas tenham um local apropriado para comprar esses produtos. Porque muitas vezes você faz o produto, não se divulga e não tem local. Então, o pessoal vem para cá e não sabe onde adquirir o produto. Então, nós estamos fazendo toda a rede, todo o ciclo, desde a formação profissional, a formação do empresário, local para que ele possa se instalar. É uma das propostas, assim que desocupe o nosso viveiro de indústria lá, aquelas empresas entregue os barracões, nós queremos criar uma área só para a questão das indústrias de confecção, tornar ali um polo de confecção. E fazer lá o shopping da confecção, para que as pessoas venham comprar aqui os produtos que vão ser lançados em Telemocoborba, como a gente conhece Cianorte, Maringá e outros lugares aí. Então, queremos tornar também Telemocoborba forte. E existe a possibilidade porque já tem um mercado que é o mercado uniforme escolar e do mercado do uniforme industrial. Então, isso nós já vimos como possibilidade. Já foram levantados, isso já foi feito um projeto encomendado por nós para o SEBRAE e que mostra a viabilidade econômica desse projeto. Inclusive, nós tomamos esse cuidado, vereador. Quando nós lançamos um programa, nós não lançamos um programa porque nós achamos bonito. Nós lançamos um programa com base, inclusive, fundamentada em levantamentos econômicos, como a empresa com a SEBRAE que realmente fez esse projeto, está à disposição de todos, se precisar, podemos enviar para a Câmara, pode até nos solicitar, que mostra ali a viabilidade dessa proposta. Então, essa é uma proposta. A outra proposta é verticalização do produto da madeira. O que é verticalização? Não podemos mais implantar indústrias de base madeireira porque a Clabin vai se utilizar dessa madeira para a nova fábrica em Ortigueira. E essa madeira também, ela não é mais uma madeira que nós tínhamos aí, pinos, araucária, araucária é mais difícil, mas eucalipto de 30 anos, mais de 30 anos. Essas árvores provavelmente vão ser feitas corte raso e são árvores que vão ter aí uma densidade menor em virtude da sua idade. Vai ser 24 de diâmetro com uma idade de 12 anos aproximadamente. O que não daria para alguns produtos. Tem que ter produtos com produtos para construção civil e imóveis, parte estrutural que precisa de densidade da madeira. Se não tiver, é aquela questão, você prega, cai, como nós vimos no pinos anteriormente que fazia as cadeiras e os móveis que a pessoa sentava e caía de uma cadeira. Então, isso precisa ser avaliado futuramente e nós vamos buscar a indústria de verticalização, como é a casa da Braslambia e outras que possam fabricar portas, batentes, janelas, móveis de uma forma geral. Então, esta é uma proposta que a Secretaria já vem estudando também a verticalização. E as indústrias metalúrgicas, que é uma outra coisa, indústrias e empresas metalúrgicas que vão prestar serviços agora e que poderão continuar prestando serviço na manutenção dessa indústria nova e da indústria da Clabin. E sendo que aqui também é um polo papeleiro, se pega Telemaco, agora Ortigueira, vai pegar Piraí do Sul, Jaguariaíba e Araputi. Então, nós temos realmente um polo aqui na área do papel e silulose. Então, nós estamos já trabalhando em cima disso e já existem algumas empresas interessadas em se instalar aqui. Muito obrigado. Faz o uso da palavra o vereador Cezinha. Boa tarde, senhor secretário. Boa tarde. Estendo o meu cumprimento a toda a sua equipe de trabalho. Joa, eu fiquei muito preocupado quando você colocou que um dos programas de campanha do prefeito é desenvolver o polo industrial, o distrito industrial. A minha preocupação veio na regulamentação da lei, a da 1839, que é para ser feita a licitação que os empresários, pelo que eles passaram para nós, eles preferem comprar e não ficar presos ao município para que eles possam dar em garantia os seus imóveis, o seu imóvel em um futuro empréstimo. Eu fiquei preocupado, se veja bem, até agora o prefeito não fazer essa regulamentação. Sabe, quando você coloca que são praticamente 52 empresas que querem se instalar e essa regulamentação trava tudo. O que mais me preocupa é que vocês têm reunião semanal, o secretariado junto com o prefeito. Um assunto tão sério desse, eu acho que é inadmissível uma postura do procurador não fazer essa regulamentação, onde nós vemos que todo o desenvolvimento da nossa cidade, nós dependemos justamente dessa Secretaria de Indústria e Comércio. Como que o prefeito vê isso nas conversas de vocês? Como que fica travado uma coisa tão séria, uma regulamentação de uma lei numa procuradoria, onde trava uma secretaria inteira, são 52 empresas, vamos colocar no lado jurídico. Claro que você falou que para instalar existe todo um processo, não é só o lado jurídico, existe todo o processo, mas esse é o principal de todos. E como que você vê isso, como que o prefeito sente isso e não toma uma providência? Isso me deixou preocupado quando você colocou isso. vereador Cezinha, fiz parte da administração passada e pedi exoneração, porque eu sou um secretário que, acima de ser secretário, sou um cidadão de Telemacobor e tenho vergonha na cara. Eu não pude instalar a empresa. Algumas que eu pude trabalhar estavam fechando, nós conseguimos reabri-las, como é o caso agora de algumas que estavam fechadas e nós reabrimos. Havia até um jornal dizendo que eu estaria voltando para a administração para botar um padical nas empresas que nós criamos. E, graças a Deus, isso não acontece. Isso está mudando a história, estão reabrindo as empresas. Algumas não reabriram por questões também judiciais, estão correndo na justiça. É lamentável, e eu me preocupo com isso. Tanto é que eu estou me expondo quando eu falo que nós estamos trabalhando lá dentro e não estamos conseguindo nada, andar. Eu poderia aqui vir defender a secretaria, a administração de uma outra forma, mas eu tenho sido muito leal à minha vida, às minhas convicções e ao povo de Telemacoborba. Eu fui ao ponto, vereador, de fazer uma reunião no Senai e acredito que todos os vereadores receberam o nosso convite aqui, porque eu quis externar essa situação, externalizar a situação, sair de dentro do âmbito da prefeitura e mostrar para a população, fiz convite aos empresários, aos vereadores, da situação que nós estamos, nós estamos amarrados mesmo. E nós solicitamos ao jurídico, demos total apoio, nós estivemos lá, eu, José Miro e o Eliezer em Cascavel, onde tem uma situação parecida com a nossa, uma lei parecida com a nossa, industrial. fomos lá, conhecemos, trouxemos as informações para o jurídico, estivemos este ano de novo buscando a questão da regulamentação, trouxemos um calhamaço de 900 páginas, sabe? Então a secretaria tem trabalhado, mas nós não podemos ali ocupar o espaço do jurídico. Nós temos questionado. E ontem, inclusive, quando eu vinha para esta casa, eu fui convocado, eu estive numa reunião com a procuradoria dizendo que eu estava aqui e que eu ia falar sobre esse assunto. E com certeza os vereadores iriam me cobrar. E eu disse que ia tocar nesse assunto. Eu lamento realmente a morosidade. Eu lamento. Mas não tem sido por falta de cobrança da nossa secretaria, tanto nas reuniões, quanto por correspondência, e-mails, memorandos, tanto quanto uma contrapartida de apoio buscando todas as informações necessárias, tanto quanto uma reunião no Senai, como eu fiz, expondo a administração, o prefeito estava lá, o vereador Maurício pôde escutar o que eu tinha que dizer. O representante da procuradoria, quando um empresário perguntou, bom, a situação é essa, e agora como é que fica? Eu falei, olha, fica até a procuradoria jurídica nos dar as condições. E o representante disse assim, bom, daqui a 30 dias está solucionado o problema. Nós não temos a solução. Eu lamento, talvez eu saia daqui e alguns meus colegas vão me puxar a orelha lá, mas eu, quem fala a verdade não merece castigo. Eu estou sendo muito leal e eu quero trabalhar, nossa equipe está pronta para trabalhar, só está impedida em função dessa questão da regulamentação que eu vejo que não é tão difícil assim. Eu fico muito preocupado por exemplo, do prefeito estar sabendo de uma situação dessa e não cobrar do jurídico. Eu entendo, você vai até o teu limite, mas entendemos que cada pasta tem sua responsabilidade. Mas eu fico preocupado de uma procuradoria jurídica travar todo o trabalho de uma secretaria. Vamos colocar assim por falta de vontade, não é possível, quanto tempo é essa lei? Se é cobrado pelos próprios empresários, você também tem colocado. E eu acho que, com certeza, nós, aqui do Legislativo, nós vamos ter que tomar uma postura e cobrar isso também do prefeito, que ele é que é o responsável. Nós colocamos assim a... a procuradoria jurídica, mas o prefeito tem que estar em cima, tem que fazer o troço andar. Desenvolvimento, ele é... não tem que ficar esperando. Se você espera, o cara muda, o cara vai lá para a Ponta Grossa. E já que tem tanto interesse dessas empresas, eu vejo que é um caso muito sério isso. Mas tudo bem. Outra coisa, a Clabin, ela fala nesse expansão urbana, como você tem acompanhado. E ela coloca que em 14 anos, 30 mil pessoas. Como que você, com a tua experiência, com a tua secretaria, com a tua equipe, como que você vê isso? Porque uma das perguntas que eu fiz para ele foi a seguinte, em 14 anos, 30 mil pessoas, aonde que nós vamos pôr esse pessoal para trabalhar? Já existe alguma coisa relacionada entre a secretaria, a indústria de comércio, já fazendo essa previsão, junto ao Executivo, junto à Clabin, existe algum processo para que venha dar estas condições para esses empregos, porque 30 mil pessoas, nós vemos hoje, nós estamos em torno de 70, 74 mil, é praticamente quase 40%, a cidade cresceu em 14 anos, e nós vamos ter estrutura para isso? Sim, com a tua experiência, a tua secretaria, como que vocês verem isso? Vereador, eu vejo, é o seguinte, tem que fazer um planejamento realmente para frente, nos preocupa essa questão, e nós temos que mudar justamente a questão da indústria da madeira, tem que verticalizar, temos que fazer projetos que dão condições realmente de ampliar a própria indústria da madeira, tem, como eu disse, várias outras atividades que nós podemos agora começar a atuar mais fortemente, questão de metalurgia, questão da confecção, e existem outros programas que nós podemos lançar. é lógico que há uma preocupação muito grande, e acho coerente essa sua preocupação também, em função de que nós somos um município com muita dificuldade para a implantação de empresas, o que parece que não é. Mas vamos ver de um ponto de que Telemacuborba, 94% da extensão territorial é de uma empresa, e esses 94% são ocupados por florestas. Nós não temos outras atividades como pecuária e agricultura. Nós vemos que Urtigueira está entrando, recebendo uma grande indústria, o maior investimento de uma indústria privada aqui no Paraná, e que vai ter muito mais chance de rapidamente se fizer um projeto de industrializar do que Telemacuborba. até porque ela está em uma estrada rodoviária que corta de sul ao norte, corta o Paraná, norte-sul. Tem uma ferrovia que está sendo instalada que nós não temos. Nós trabalhamos em cima para ver a possibilidade de se instalar ali na bacia ou em algum outro lugar, um, vamos chamar assim, uma espécie de um porto seco. Não é um porto seco porque isso demanda de Ministério dos Transportes e tal, mas a gente poderia centralizar aqui uma série de ações na área de transporte. O que ocorre? Ocorre que a LL não tenha interesse porque aqueles trilhos ali são trilhos de década de 40. A locomotiva que passa ali tem que ser antiga, porque se passar uma locomotiva nova, a tomba. Porque os trilhos são antigos, então tem que fazer uma mudança total de trilhos também. Nós vemos que, então, Ortigueira vai sair dali com essa nova fábrica com mais de 100 vagões. Aqui saem 10 vagões de papel. Lá vai ser mais de 100 de celulose. Então, eu acredito que se nós juntarmos forças com o planejamento, nós temos que trabalhar em cima de alguma outra área de desenvolvimento. Nós não temos agricultura, como eu falei, nem pecuária. mas eu acho que na parte da inteligência, da parte da inteligência intelectual, se a gente começar a trabalhar em cima de cursos, de pesquisas, o município tem recursos para que isso seja feito. Nós podemos nos tornar um município pujante, exportando e trabalhando com pessoas de mente aí, realmente, são pessoas de mente brilhante. Área da educação, área da saúde, nós temos que trabalhar aquilo que nós temos nas mesmas condições e na industrialização. Eu acho que a indústria, ela pode se tornar forte aqui, desde que ela comece a abrir outros horizontes que não seja só o da madeira, é o que nós estamos trabalhando. Temos que ver a questão do papel, da celulose, o que nós podemos aproveitar. A parte de serviços, também, nós podemos ter um grande potencial aqui. Agora, sabe, vereador, isso começa uma nova demanda. Eu acho que nós temos que fazer um planejamento para o futuro de Telemacoborba, não dá para trabalhar com base no passado e agora, inclusive, ver se nós fortalecemos aqui. Essa é uma proposta, inclusive, nós estamos lançando o Distrito de Serviços, que, como a PR agora passa por dentro da nossa cidade, antigamente, ela passava ali, era ali para os motéis, que a gente falava estrada do motel, e agora foi mudado, vai passar aqui por dentro, vai sair para a indústria da Clabin, é uma nova perspectiva de utilizar isso também na questão do transporte. Nós estamos trabalhando nessa questão do transporte rodoviário para montar o Distrito de Serviços, carga pesada que nós estamos chamando lá, que é na área de transporte rodoviário. O aeroporto vai ganhar uma ampliação, inclusive, a nossa zona de embarque lá de duzentas e poucas pessoas, vai para mais de duas mil pessoas, vai receber corpo de bombeiro, caminhão de corpo de bombeiro. Obrigado. Então, nós vemos que tem situações em que nós temos que trabalhar juntos, porque nós não temos outras atividades. Nós estamos fechados, nós temos algumas atividades aqui. questão do rio de Baggi. Assim que estejam construídas as novas hidrelétricas, talvez ela seja de transporte também, com chatas, e o aeroporto como se tem. Então, nós temos possibilidade aqui de energia, é uma força que nós temos, que alguns municípios não têm energia, nós temos energia hidrelétrica aqui, temos questão de transporte, e agora tem que ser feito um projeto para a Telemã Cubóra para o futuro. é uma preocupação, e eu acho que foi muito bem levantada essa situação, que se trabalhado nesse sentido, nós podemos crescer juntos aqui. Jô, uma última pergunta. Você falou, não sei se eu entendi, do posto de serviço dos 33 alqueires da Clabin, onde você colocou que seria tipo um condomínio, seria com serviços, segurança, como que você vê, como que está isso, como que está o programa, que ele foi colocado no PPA, mas como que está hoje a movimentação disso daí, é uma realidade, existe uma meta, uma data aí para que se inicie, ou prazo para terminar, terminar é difícil, porque é muito grande, vai ser uma coisa grande, mas existe uma programação para se iniciar, como que os empresários verem isso daí, é aceitável, qual que é a posição desse projeto hoje? Vejador, quando nós iniciamos essa proposta, nós levamos para a Clabin, porque existe, além do projeto Puma, existe um projeto chamado Projeto Monte Alegre, esse projeto Monte Alegre. Só para eu, quando você fala, é o carga pesada, seria isso? Eu cito carga pesada porque é conhecido, é o mesmo, é o mesmo, é o serviço de carga pesada, é porque é mais na área rodoviária, então é bem conhecido, mas, então havia, nós conversamos com a Clabin há algum tempo atrás e havia o interesse da gente criar, há uma preocupação de tirar os caminhões aqui do centro da cidade, as transportadoras aqui de locais impróprios e tal. E a Clabin tinha o projeto dentro do projeto Monte Alegre, que o projeto Monte Alegre é um protocolo assinado pela Clabin com o governo do Estado, do adiantamento do ICMS da nova fábrica, de adiantamento de 600 milhões de reais. quando nós estivemos no governo do Estado, na Secretaria de Planejamento do Estado, nós descobrimos que tinha esse projeto, que tinha esse recurso, que os prefeitos poderiam utilizar, justamente em função do ônus que recebe da instalação da empresa, o ano social da vinda de novas pessoas aqui para a cidade, e tal, e nós temos que acar com a saúde, educação e tudo isso. E nós, então, lançamos a possibilidade de um distrito de serviço, era uma oportunidade, mas não havia no protocolo esse distrito de serviço, havia um pátio de caminhões, para estacionamento, para tirar os caminhões da rodovia, até porque, em breve, serão tremiões, na verdade, três trens lá que vão andar com 80 toneladas. E nós, então, questionamos o governo lá, e ele disse, bom, tem que sentar com a Clabin e com o governador. Então, nós trouxemos isso aqui para o prefeito, sentamos com a Clabin, e a Clabin levou uma nova proposta, que era a nossa, de transformar, então, no distrito de serviço. Inicialmente, começamos discutindo com a Clabin, e a Clabin queria trazer onde é o posto, que traz ali, aquela estrutura para cá, seria em torno de 70 mil metros quadrados, 79 mil metros. E nós falamos, bom, a estrutura só do posto não nos interessa, nós precisamos eliminar os problemas do município. e sugerimos, então, naquele momento, 400 mil metros quadrados. Num segundo momento, fomos fazer o projeto, contratamos o Senai, o Senai fez o projeto, e chegamos a 450 mil metros. Aí, a Clabin, discutindo com a Clabin, vislumbramos a possibilidade de ampliar. Para quem ia começar com 90 mil, 70 mil, hoje estamos em 780, quase 800 mil metros quadrados, que são os 33 alqueiras. e a proposta, ela já caminhou, já foi levada para o governador, o governador já deu o ok, agora, já foi, do governador foi para a Secretaria da Fazenda, porque envolve o recurso da Clabin, a Secretaria da Fazenda já deu o ok, já foi para o ER, para uma análise agora mais na parte de projetos, e eles vão mandar, então, para a Clabin uma forma de como construir esse distrito ali, dentro das normas técnicas, o que a Clabin vai fazer o projeto, manda para o DR novamente, o DR, se tiver que fazer alguma alteração, faz, até que o projeto fique dentro das condições que sejam previstas lá. Aí vem uma outra, aí o segundo plano, aí a segunda negociação, aí vem a questão política. Então, nós não andamos ainda muito, não divulgamos isso, a não ser com os transportadores, que nós fizemos alguma reunião para saber do interesse, saber do interesse de pessoas que fazem investimento na área do posto, do pátio, porque o pátio é muito grande, para 300 caminhões, tem um pátio que tem todo um cuidado. Isso já andou. O Hugo, que é o gerente de logística da Clabin, que fica em São Paulo, ele está tratando desse assunto, só que agora ele está nos Estados Unidos, volta daqui 15 dias. Então, a próxima conversa nossa deve ser no governo do Estado, porque a Clabin vai repassar essa área e vai fazer algumas benfeitorias com a questão do pátio, um investimento de asfalto e infraestrutura na ordem de 8 a 10 milhões e daí teria que transferir para o município. Então, essa questão política de como vai ficar cada coisa, bom, Clabin transfere para o governo, o governo transfere para o município. Essa tratativa que tem que ser feita depois com o prefeito e, logicamente, aqui na Câmara de Vereadores para que se crie a lei e se regulamente lá. Mas ela está andando muito rápido, está andando muito bem. Eu acredito que isso já não é mais um sonho. Terminou o tempo. Agradeço ao João e também à equipe que está acompanhando o João. Obrigado. Muito bem. E o último inscrito para fazer... Senhor presidente, senhor presidente, cadê o vereador que fez o requerimento para ouvir o secretário falar? Faz meia hora que o vereador está fora? Certo? Senhor, que é o vereador que fez o requerimento. O vereador... Nós já percebemos isso também. Nós já verificamos isso. Nós já verificamos isso. É o respeito com o nosso secretário. Muito bem. Muito bem colocado o seu questionamento. O último vereador inscrito. Ah, tem a vereadora Fátima também? Muito bem. Vereador Marcos William. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, João. Boa tarde. Agradecemos a presença, atendimento do nosso requerimento. Quero cumprimentar também os amigos que representam a secretaria e os demais que fazem presentes aqui para assistir. Secretário, eu quero fazer um questionamento aqui. O senhor colocou que foi feito visita às empresas para o levantamento para o levantamento de uniformes dessas empresas de confecção que possivelmente estariam fazendo esses uniformes para os empresários, para os funcionários. Eu quero que o senhor diga para mim quais empresas foram visitadas. Por quê? Porque, inclusive, eu quero comentar com o senhor que, andando pelo distrito, eu creio que existem críticas construtivas, críticas que ajudam as pessoas a melhorar. E eu quero colocar essa para o senhor. Os nossos amigos ali do distrito fizeram uma reclamação para mim que o senhor está um pouco ausente. Nós nunca recebemos uma visita do nosso secretário na nossa empresa. Então, mediante tudo isso, eu queria que o senhor respondesse para essa primeira pergunta. Quais empresas foram visitadas para o senhor fazer esse levantamento de quantos uniformes precisam ser fabricados? Depois eu quero fazer mais perguntas para o senhor. Então, esse trabalho não está sendo feito pela Secretaria da Indústria. Esse trabalho está sendo feito em um diagnóstico pelo SEBRAE. O SEBRAE está levantando e estivemos já com algumas empresas de confecção que já fazem confecção para a Clubinha, inclusive, e para empresas aqui. Então, dentro do projeto Puma existe um recurso e esse recurso está sendo disponibilizado para que seja feito esse diagnóstico, esse levantamento dessas empresas que utilizam uniformes. Alguns empresários, informalmente, estiveram na nossa secretaria e nós conversamos e já perguntamos para a Edson, a Regerite, a Braslamber, sobre a utilização de uniformes. Mas não perguntei, não fizemos um levantamento porque isso cabe ao SEBRAE nos trazer essa proposta. Agora, sabemos que são em torno de 3 mil funcionários ou mais além do Distrito Industrial, mais a Clabin, mais a parte de agricultura e mais os uniformes do município que são investidos na ordem de um milhão e meio todo ano para esse uniforme. Então, há um mercado para isso. Isso que nos dá, pelo menos nos dá um lampejo de conhecimento assim por alto de que Telemocoborba consome e que esse dinheiro está indo para fora. Então, nós podemos aproveitar com as empresárias que nós estamos formando. Existe o TBTEC lá perto do aeroporto, onde é a nossa incubadora. Essas mulheres que fizeram o curso pelo Senai, tem 20 mulheres inclusive que utilizam equipamentos da prefeitura e que também estão aguardando a regulamentação para serem instaladas. Nós temos lá várias empresas que estão só aguardando a regulamentação para começarem a operar na área de confecção. Temos também uma pequena indústria de imóveis, um tipo de imóveis de matéria-prima nossa, porque o projeto diz que tem que ser material nosso, madeira nossa, que fornece para Leroy Merlin. Então, já existem alguns projetos que não foram iniciados, porque são projetos novos, como aquelas do TBTEC que não existiam, a incubadora não existia, foi criada agora e precisa regulamentar. Mas isso deve acontecer o mais rápido possível. Secretário, quanto ao questionamento a respeito da visita, fica a dica para o senhor, para a sua equipe, que direcione uma equipe sempre lá nas indústrias ali do distrito para, inclusive, para estar ouvindo eles, eles têm alguns anseios, como foi colocado no início aqui por outros vereadores que me antecederam, questão da infraestrutura do distrito mesmo, eles querem participar também, então fica a dica para o senhor, para a sua equipe, para estar mais próximo desses empresários. Outra coisa que eu queria colocar para o senhor, o senhor comentou sobre a desocupação dos barracões do viveiro para instalar as empresas de confecção. Eu entendo a importância da confecção, vi o desenvolvimento, pude acompanhar, eu fui acadêmico de engenharia química, me formei, fiz uma matéria específica onde falava sobre a administração, foi falado sobre cluster de confecções e foi colocado ali em Maringá, Cianorte, cidades importantes que inclusive estão nessa na área de confecções. E eu pude ver o desenvolvimento que Cianorte teve a partir do momento que abraçou as confecções. Então, eu entendo a importância e sou um apoiador, quero sim que as empresas de confecções se instalem no nosso município. Agora, o que me chamou a atenção foi o senhor falar que os barracões do viveiro precisam ser desocupados para a instalação dessas empresas de confecções. Senhor secretário, outro dia chegou para mim também, aqui no meu gabinete, uma reivindicação, um empresário, infelizmente, trouxe uma cartinha que o senhor enviou para ele de despejo, de despejo. E esse empresário tem 40 famílias, 40 pais e famílias que trabalham com ele. ele ficou muito preocupado. Até me comprometi em conversar com o senhor e talvez essa seja a ocasião que convém que a gente conversasse sobre isso perante os nossos colegas aqui também e nossos amigos vereadores. E isso me preocupou, porque ele também faz parte e está ali no viveiro, está dando esse emprego, essa contribuição para as famílias de Telemacoborbo. Então, quando o senhor fala em desocupar os barracões, o senhor colocou há pouco também que estão com uma dificuldade de regulamentar os terrenos. Então, gostaria que o senhor me dissesse, se essas pessoas realmente forem despejadas e não tem terreno para elas construírem o barracão, para onde que elas vão? Gostaria de passar para o senhor. Vereador, nós temos estado junto com vários empresários do distrito, primeiramente, quando o senhor comentou, e até alguns, realizado algumas reuniões, com eles desde o ano passado, várias reuniões foram realizadas, reuniões de trabalho, eu até evito muitas vezes adentrar algumas indústrias em momento de trabalho para não atrapalhar o trabalho deles. Quando eles me solicitam, eu estou presente. Foi dito aqui, eu gostaria também já de aproveitar, sobre a questão da infraestrutura, de questões de ponto de ônibus, uma série de coisas lá, o senhor não tocou, mas eu quero aproveitar o momento, o presidente da Câmara, o vereador, teve esses dias uma reunião conosco, no gabinete do prefeito, e isso não depende só da gente, depende do DR, enfim, não é só do órgão municipal, mas também está sendo tratado, sim, só que às vezes a gente não pode atender a demanda como a gente quer. A questão das empresas do viveiro é o seguinte, eu trouxe até uma cópia de um contrato, e é um contrato, e esse aqui é por lei, eu não vou citar nomes, é lógico, mas eu vou fazer uma leitura de um artigo que foi assinado nesse contrato com o município, está aqui. então diz assim, cláusula terceira do prazo de locação, e nessa cláusula diz assim, o prazo de locação será de dois anos, a contar da data do dia 1º de dezembro de 2009, não podendo ser prorrogado. Então, foi assinado no dia 28 de novembro de 2009. Eu tenho que dizer para o senhor que eu tenho que cumprir a lei, entendeu? Quem assina um contrato sabe o que está assinando, principalmente o empresário, ele sabe que tem um prazo. O que que diz a nossa lei em relação ao viveiro de indústria? O viveiro de indústria, ele foi criado para dar apoio às micro e pequenas empresas. Então, ele se constitui, vai para aquele barracão, é uma área que tem um aluguel subsidiado, vamos dizer assim, um baixo aluguel. Como o nome diz viveiro, em outras cidades se fala maternidade, incubadora, uma série de coisas. O que quer dizer? É o nascimento de uma pequena empresa. O município dá o apoio para essa pequena empresa para que ela possa ir caminhando e, se num certo período, que antigamente o Sebrae colocava como cinco anos, essa empresa ela tem a sua maturidade, vamos dizer assim, o seu desenvolvimento. Ela pode passar para o parque consolidado. Hoje, na lei 1839, que foi mudada da 784, diz que a empresa pode ficar três anos com mais dois anos de prorrogação. Certo? Então, ela vai ficar cinco anos. Então, até isso foi mudado, foi cuidado, porque na lei 784 era só dois anos. E algumas clausas diziam assim, sem prorrogação. Então, o que nós fizemos? Mais nada do que cumprir a lei. Tem empresas que estão lá há dez anos e nós pedimos o barracão e solicitamos o comparecimento de todos aqueles empresários para que fizesse um pedido de área no Distrito Industrial Consolidado. Eles vão ser instalados lá. Então, nós já temos um acordo com o prefeito de que as empresas não vão ser atropeladas, elas não vão ser colocadas na rua. Eu jamais fiz qualquer correspondência atropelando, eu só lembrei ao empresário que ele tem um compromisso com o município e ele tem que cumprir, eu também tenho que cumprir e que atrás disso tem uma fila de espera que me questiona também. Tem mais 30 empresários aguardando uma colocação naqueles barracões. Como os outros foram beneficiados, esses empresários, como todos nós munícipes, temos o mesmo, os mesmos deveres e temos os mesmos direitos. Então, dentro dessa forma, dessa legalidade, nós trabalhamos e nós informamos que eles devem participar agora do pedido e devem ir para o Parque Consolidado. Então, não vai ser um atropelo, ninguém vai ser colocado na rua, assim que tem a infraestrutura, eles devem construir lá o seu barracão e irem para o Parque Consolidado. Posso tranquilizar? Só um minutinho. E até o seguinte, alguns empresários já ganharam terreno, já foram para outro lugar, instalaram a sua empresa e não desocuparam os barracões do viveiro. Por quê? Porque surgiu um boato, uma onda lá, de que aquilo é coisa do município, que não tem lei, fazem o que quiserem e ficam por lá. Então, gente, essas coisas também têm que ser acabadas. Eu acho que nós temos que botar um pouquinho de lei, as pessoas têm que interpretar a lei como ela é. Benefício é uma coisa, agora, tomar o que é do povo, que paga imposto, é diferente. No grito, não dá certo. E nós não vamos tirar ninguém até porque nós mandamos para o jurídico, o jurídico mandou isso para o fórum e quem vai dizer o prazo e como deve sair vai ser o fórum. Então, no caso, eu posso tranquilizar esse empresário que recebeu essa correspondência. Nós estamos para apoiar o empresário, mas não estamos para descumprir lei. Não, maravilha, porque realmente ele ficou um pouco preocupado e até entendi a preocupação dele porque, segundo ele, e realmente eu li ali, era uma, estava, mora um requerimento de imediato. Nós demos um prazo porque o contrato é vencido. Certo? Foi dado o prazo. Mas... O senhor desocupou em 48 horas. No parque industrial não desocupou, né? Não tem mar. O senhor não desocupou, né? Então, eu mandei o ofício, ele leu, mas não desocupou. Agora, obviamente que ele não atendendo uma solicitação nossa, esse vai ser encaminhado para o jurídico e vai para o fórum. Porque hoje eles não têm para onde ir, secretário. É, nós estamos criando a infraestrutura agora, a partir, acho que da semana que vem, já as máquinas começam a fazer os platôs e já temos aí... O problema era a regulamentação, é o problema, a regulamentação da lei. E eu entendo e por isso que nós não vamos atropelar ninguém de lá. Ok. O senhor comentou ali sobre o viveiro e o distrito. Hoje, o viveiro e o distrito, eles estão misturados. O senhor não tem melhor para dizer se é verídico que eu comento com o senhor ou não. Hoje, nós temos empresas, uma vizinha da outra que é distrito e outra é viveiro. Uma que é distrito e a outra é viveiro. Fica uma sugestão, inclusive, para o senhor. Nós temos empresas ali que estão instaladas no viveiro com toda uma infraestrutura, já adequaram seus barracões. Fica, inclusive, uma proposta para a gente transformar tudo ali em distrito e que fosse comprado uma outra área ou disponibilizado uma outra área para que fosse feito somente viveiro. E as pessoas, os empresários que estão no viveiro, tem lá, já tinha, existia um barracão de 200 metros, que esses empresários se comprometessem a construir nessa nova área de viveiro aquilo que foi cedido para ele e ele pudesse, inclusive fazer investimentos porque o grande o grande X da questão que ali os colegas têm colocado ele diz o seguinte William, a gente quer investir, a gente quer melhorar, quero fazer muro, quero fazer guarita, quero colocar um portão eletrônico, mas não posso porque aqui é viveiro. Se aqui se transformasse em distrito industrial e a secretaria regulamentasse e dizia você tem que fazer isso, 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 deixar bonito o negócio, a gente seguiria. Agora, a gente não pode pôr dinheiro aqui porque não tem garantia nenhuma. Então, fica a proposta, João Mir, inclusive, para o senhor defender junto com seu corpo técnico, sua equipe, inclusive com a procuradoria jurídica, para a gente transformar todo aquele espaço ali em distrito industrial e aqueles que estão ali pelo viveiro que construam que construam os barracões na área que for determinada para ser viveiro. Que fala assim, não, eu era do viveiro, então eu tinha um barracão de 200 metros quadrados aqui, vou fazer um barracão novo lá nessa nova área. E fica essa sugestão, inclusive para deixar todo mundo feliz e tranquilo. Quero devolvo a palavra para o senhor. Sabe, vereador, nós gostaríamos que isso ocorresse também, mas em função da lei 1839 nós não podemos fazer. A lei diz que tem que ser licitada. Então nós não podemos garantir que nem o empresário ali fique com seu barracão. Ele pode participar da licitação, mas nós não podemos dizer que ele fica dono do barracão porque tem que fazer licitação. Então, uma outra situação que nós vemos, justamente numa análise criteriosa com o SEBRAI, é que o viveiro tem que ficar o quanto mais próximo da cidade. Como são microempresas, quanto mais longe, maior a despesa, mais é a possibilidade de inviabilizar essas empresas. Então, por causa desses critérios, é que a gente já não tomou essa iniciativa. Mas podemos sentar, estudar, e se for viável, nós não temos nada contra. Nós queremos que os empresários realmente sejam prósperos.